Meus queridos, quem segue a gente lá no Instagram deve ter notado que a gente está vivendo uma vida quase normal aqui na Austrália. A gente não usa máscara, a gente vai em show, a gente vai em festa, a gente aglomera, a gente recebe amigos em casa, ou seja, vida praticamente normal aqui na Austrália. Mas por que que isso está acontecendo aqui na Austrália? Fica até o final do vídeo que a gente vai explicar direitinho pra vocês como que a Austrália conseguiu controlar tão bem a pandemia. Fica aí. Antes de mais nada, aquele ritual de sempre pra ajudar a gente aqui no YouTube. Já que a gente traz informação pra você, você ajuda a gente dando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho pra você saber quando a gente postar um vídeo novo e seguindo a gente lá no Instagram se você quiser saber mais ainda da nossa vida, porque lá o negócio é tete a tete, é diário, muito mais interativo e muito mais em tempo real, digamos assim. Então se você quer saber mais das notícias em tempo real do que está acontecendo no exato momento que a nossa vida estiver acontecendo, é lá no Instagram. Primeiro de tudo, a gente não está querendo fazer nenhuma comparação da Austrália com o Brasil ou com qualquer outro país do mundo, tá galera? A gente sabe que a realidade dos países é diferente, cada país tem um sistema econômico diferente, cada país tem um governo diferente. Infelizmente a gente não pode comparar, não tem como a gente fazer esse tipo de comparação. A gente só veio aqui mesmo pra trazer essa informação pra vocês a título de curiosidade, pra vocês entenderem de uma vez por todas por que a gente está levando uma vida tão normal aqui na Austrália. Se você é uma pessoa informada, você sabe que a Austrália é um dos países que melhor lidou com a pandemia durante todo esse tempo, desde que o Covid saiu lá da China. Pra você ter uma ideia, o total de casos desde o começo foi um pouco mais de 29 mil casos em todo o país. O total de morte foram um pouco mais de 900 mortes, e eu estou falando do país inteiro, não é só de uma cidade. Pra vocês terem uma noção, aqui no estado que a gente mora, em South Australia, aqui no sul da Austrália, os casos não passaram de 600, eu acho, não é isso? Ficou em torno de 600 casos. 600 casos. Cara, se você for parar pra pensar, 600 casos é muito pouco comparado ao resto do mundo. E por que que esses números foram tão positivos pra gente aqui na Austrália? Como vocês sabem, o Covid apareceu aqui na Austrália um pouquinho antes do que ele apareceu no Brasil. No finalzinho de fevereiro, se eu não me engano, acho que era meio de fevereiro do ano passado, a gente começou a ouvir falar do Covid aqui na Austrália, chegando aqui alguns casos, né? As pessoas meio que não sabiam como lidar com isso. E pouco mais de um mês depois que isso aconteceu, o país fechou as suas fronteiras. Eu acredito que isso tenha sido um diferencial pra eles conseguirem controlar mesmo os casos. A essa altura, a fronteira eles fecharam mais ou menos no dia 20 de março de 2020. A essa altura a gente já tinha um número de casos assim bem considerável. Só que o que que o governo fez? Ele fechou as fronteiras, proibiu as viagens internacionais. Então aqui no país só entraria cidadão australiano e residente permanente. Foi aí que muitos de vocês tiveram que adiar os planos de vocês. Muita gente tava vindo pra cá e não pôde embarcar por causa disso. Pois é, sem nem saber o que tava acontecendo ainda, eles já tomaram essa decisão de... Não, peraí, fecha tudo, ninguém entra e ninguém sai. Eu acho que isso foi primordial pra começar o controle daquilo que a gente nem sabia ainda o que era e nem imaginava aí o que estava por vir. Pra vocês terem uma ideia do que que eles fizeram, qualquer cidadão ou residente permanente depois que a fronteira fechou, se quisesse sair daqui, teria que pedir uma autorização por escrito e teria que dizer quando ia voltar pra Austrália. Porque nessa altura já tinha um monte de australiano fora da Austrália querendo voltar. A lista de espera era gigantesca e todas essas pessoas que eram autorizadas a voltar pro país elas tinham que passar por essa quarentena obrigatória que a gente já vai explicar mais pra frente mas era paga pelo governo. Você lembra que no começo o governo pagava por essa quarentena pra poder ter cidadão e residente permanente de volta. Então até o controle de quem saía, eles tinham. O passo seguinte foi o famoso lockdown, aquele negócio de fechar tudo, todo mundo fica em casa, ninguém serve pra trabalhar, ninguém faz nada, só fica aqueles serviços essenciais abertos como supermercado, hospitais, ou seja, só realmente o que é necessário ficou aberto. Aqui na Austrália, diferente do Brasil, o governo funciona diferente. O governo federal manda no país, mas os estados têm sim uma certa autonomia bem maior do que os estados têm no Brasil. Então aqui os estados, eles podem tomar as decisões deles e agirem como eles querem, digamos assim. Então cada estado agiu de maneira diferente com relação ao lockdown. Alguns com mais restrições, outros com menos restrições e cada um decidiu aí o que era melhor pro seu estado. A gente vai falar da experiência que a gente teve aqui no sul da Austrália que é o estado que a gente mora e é só o que a gente pode passar porque a gente não morava em outros estados. Eu me lembro que no começo, bom, a primeira coisa que a gente sentiu foi o fechamento dos restaurantes. Não o fechamento, né? Mas os restaurantes e cafés, eles passaram a oferecer serviços só de takeaway. Então você não poderia sentar na mesa pra comer ou consumir nada. Mas eles permaneciam abertos e a gente podia comprar ou por Uber Eats, né? Uber Eats funcionou bastante. Ou rapidinho lá, takeaway, vai embora. Nessa altura eu já tinha perdido meu emprego, como vocês já sabem. Eu já contei em vários vídeos pra vocês justamente por causa disso, né? E o Lucas continuou trabalhando porque ele trabalhava num supermercado e o supermercado não parou. Mas assim, gente, ele era considerado um funcionário essencial. Eu lembro até que eles registraram você como funcionário oficial, te deram um papel, não foi? Eles me mandaram um e-mail com um negócio bem oficial, assim, de que eu era um trabalhador essencial. Eu sou chefe de cozinha e eu trabalhava num restaurante que fica dentro do supermercado. Como o supermercado não fechou porque era um serviço essencial, a gente pôde continuar trabalhando. Mas a gente não estava servindo comida. A gente estava só fazendo algumas coisas. A Dani falou takeaway. Se você não sabe o que é takeaway, é o delivery, né? Aquela comida que você faz pra levar pra casa. Exatamente. Então, a gente continuou fazendo esse tipo de comida, né? Pras pessoas poderem levar pra casa. E a gente completou algumas horas lá trabalhando em outras áreas porque aumentou a demanda, né? O supermercado ficou mega lotado. Então, precisou de mais funcionários pra ajudar em outras áreas. Então, a gente ficou meio de severino lá, trabalhando em outras áreas, ajudando o supermercado. Esta foi a minha sorte. Porque todo o resto, né? Que não trabalhava com o essencial, teve que ficar em casa. E muita gente que trabalha aqui, principalmente os estudantes, trabalha num regime casual, que é aquele que se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Você ganha por hora de trabalho. Ou seja, se você ficou em casa, meu amigo, você não ganhou salário nenhum. E isso foi um grande, grande problema no começo aqui na Austrália. Justamente porque, né? Se você não tá ganhando salário, como é que você vai viver, né? E é aí que entrou a terceira medida do governo, que é, eles se reuniram pra calcular aí um valor pra pagar pros funcionários, pra eles não terem um prejuízo muito grande não trabalhando. Só que eles fizeram isso de uma forma muito inteligente, porque eles não deram o dinheiro para o funcionário. Eles deram o dinheiro pra empresa, pra empresa continuar pagando o salário das pessoas, pra que as pessoas não perdessem o emprego delas e pra que a economia continuasse girando. Então, basicamente, as pessoas ficaram em casa e continuaram recebendo o seu salário normal. Só que quem tava pagando esse salário era a empresa, mas a empresa recebia do governo. O que também não tapou o buraco dos estudantes, porque os estudantes não tinham direito a esse tipo de pagamento. Ou seja, a gente teve que se virar com o que a gente tinha. E é aí que entrou aquele papo da comprovação financeira, que foi tão discutida durante a pandemia aqui na Austrália, que é justamente para emergências como essa. Ou seja, o governo, quando ele pede pro estudante internacional apresentar essa comprovação financeira, ele tá querendo que o estudante prove que ele tem condições de se manter aqui no país, caso ele não trabalhe. Baseado nisso, o governo não se sentiu obrigado a pagar pros estudantes continuarem aqui. Claro que isso é discutível, porque existem casos e casos, existem estudantes que estavam aqui há mais tempo. Se você tá estudando há dois, três anos aqui, você só precisa apresentar uma comprovação financeira de no máximo um ano. Então ficou aquele negócio de tipo, ah, não precisa, mas precisa, deveria, mas não deveria. Mas foi assim que o governo lidou aqui na Austrália, diferente da Irlanda, que ajudou os estudantes nessa época. Mas essa foi a medida que a Austrália tomou. E aí a gente vê a grande diferença, apesar deles não terem disponibilizado esse benefício para os portadores de visto temporário. Não são só os estudantes, são os portadores de visto temporário, como nós. Porque os australianos tiveram essa ajuda do governo pra poder ficar em casa. Então eu acredito que isso tenha sido essencial. Outra coisa que colaborou pra que as pessoas pudessem ficar em casa e conseguissem ficar em casa, enfim, é que aqui na Austrália, gente, tem muito menos gente, né, pra ser controlado. Aqui tem 25 milhões de habitantes. No Brasil tem mais de 250 milhões. Então realmente é muito mais fácil você administrar um país desse tamanho, com tão pouquinho habitante, do que um país grande, que nem o Brasil, com um monte de gente. Então isso facilitou bastante também. E mesmo assim ainda tiveram pessoas que quebraram o lockdown e fizeram besteira e acabaram contaminando outras pessoas, enfim. Também rolou disso aqui, só que numa proporção muito pequena. Então não afetou, assim, o controle como a Austrália controlou desde o começo. E como eu falei lá atrás, uma das medidas mais importantes que o governo tomou foi a quarentena em hotéis. Esse lockdown que a gente tá falando pra gente aqui em Adelaide, ele durou mais ou menos um mês e meio, gente. Só isso. Lá por meados de abril, comecinho de maio, a gente já tava voltando à vida normal. Não normal, mas a gente já tava voltando a sair. Os lugares, eles já estavam abrindo com capacidade reduzida, bem reduzida, lembra? No comecinho quase não tinha ninguém nos cafés. Mas a gente já podia sair. E as academias, elas voltaram a abrir mais ou menos em uns dois meses, três meses no máximo depois. Então a gente pode dizer que no meio do ano passado, pra frente, aqui em Adelaide, aqui em South Australia, a gente já tava vivendo uma vida bem melhor do que nos outros estados aqui da Austrália. E desde o começo do Covid, aqui, a gente nem precisou usar máscara. Então a gente nem chegou a usar, né? A gente usou em determinado ponto, quando teve uma segunda onda, mas aí foi uma onda fake. É uma longa história. Foi um engano do governo aqui, que fez lockdown sem precisar, e aí mandou todo mundo usar máscara, porque ficou desesperado, por causa de um caso. Foi isso que aconteceu, deu uma confusão. Mas, resumidamente, assim, no geral, a gente não precisou usar máscara, né? Em nenhum momento. Então, tipo, foi um lockdown, mas depois a vida foi voltando ao normal, e aí foram melhorando as coisas, eles foram zerando os casos, e a gente foi voltando aos poucos a ter uma vida normal, né? Dá pra se dizer que é uma vida normal, comparado ao que vocês estão vivendo aí no Brasil ainda, se você está assistindo isso no Brasil, é uma vida que dá pra se dizer que é normal, e quando a gente vê a nossa família, o que eles estão passando, o que está acontecendo lá, parece que a gente está vivendo uma realidade paralela, né? É muito louco isso. Agora, só pra contextualizar vocês com relação à quarentena nos hotéis. Esse sistema, ele é muito duvidoso, né? Ao longo de todo esse ano passado e esse ano agora, já houveram algumas falhas, né? Houveram alguns tipos de contaminação nesses mad hotéis, que eles chamam, mas é uma das formas, assim, que eu acredito que seja uma das formas mais efetivas que o governo teve pra poder controlar. O que que acontece? Todo cidadão e residente permanente que vem de fora da Austrália, ele é obrigado a ficar 15 dias, 14 na verdade, né? 14 dias em quarentena nesses hotéis. O governo separou em todas as cidades vários hotéis e virou tipo hotel de quarentena mesmo, gente. As pessoas trabalham todas cobertas com máscara, o controle é absurdo. A gente já encontrou na cidade um ônibus chegando do aeroporto nesses hotéis. Gente, eles fecham as ruas, você não tem acesso, você não passa nem perto da galera que está chegando. Gente, a gente está aqui na Ciri e esse hotel aqui, ó, é um hotel de quarentena. É onde as pessoas chegam de fora do país pra fazer a quarentena obrigatória por causa do Covid. E acabou de chegar um ônibus. Eu queria mostrar pra vocês a organização desse lugar. Eles fecham a rua, tá vendo? E a galera tá descendo, ó, tá todo mundo de máscara, tá vendo? Luva. Ali do outro lado eles fecham a rua também. Pra ninguém ter contato com essa galera que chega de fora. E, ó lá, tem gente ali, ó. Olhando, a galera tá de quarentena. E, meu, eu fico pensando, é por isso que funciona, sabe? É por causa dessa organização que hoje a gente consegue levar uma vida quase normal aqui na Austrália. Então o controle é super restrito. As pessoas chegam lá, elas ficam de quarentena, elas fazem vários testes até elas serem liberadas. Então depois desse período, se elas não têm o vírus, elas podem sair e daí elas vivem a vida normal delas. Sem contar que a gente falou das fronteiras da Austrália com relação ao mundo, mas a gente esqueceu de comentar que a Austrália também fechou as fronteiras entre os estados. Ou seja, a gente aqui não podia ir pra Sydney, por exemplo, que fica em outro estado. Não podia voltar pra Nusa, onde a gente morava, porque também fica em outro estado. E ninguém podia vir pra cá também em Adelaide. Eles simplesmente fecharam as fronteiras entre os estados. Ou seja, cada estado aqui da Austrália ficou isolado. Ninguém podia sair nem voltar. E depois, quando eles abriram as fronteiras, porque aos poucos eles foram abrindo, as pessoas que atravessavam a fronteira de um estado para outro também tinham que fazer quarentena. Não precisava ficar num hotel, mas tinha que se auto isolar. Tanto é que quem acompanha a gente aqui no canal, acompanha os nossos vídeos, viu que a Ligia e o Lisses do Vamos Fugir Blog ficaram aqui em casa quando eles mudaram pra Adelaide. E eles tiveram que ficar em quarentena. Eles ficaram aqui em casa, isolados num quarto, por 14 dias. E o controle era tão cabuloso que a polícia veio aqui várias vezes pra conferir se eles estavam realmente dentro de casa, em quarentena, sem sair. O bagulho é muito louco, o controle dos caras é insano. Foi um bagulho assim que a gente olhava e falava, caramba, é por isso que funciona. E mesmo assim, teve gente que conseguiu furar isso. Enfim, gente, sempre tem uma coisa que não vai funcionar, alguém que vai escapar, que deixou, que aumentiu alguma informação. Sempre vai ter. Isso aconteceu aqui na Austrália, continua acontecendo, né? Teve um caso lá em Perth, um cara que veio da Índia e contaminou não sei quem, depois voltou pra Melbourne, enfim. É uma confusão, mas a Austrália, de modo geral, tá lidando com isso de uma forma fantástica, né? E eu acho que uma das razões pelas quais o país, ele entrou numa segunda onda, se vocês não sabem, né? A gente tá falando aqui no geral, mas se a gente colocar numa ordem cronológica, por volta de junho do ano passado, Melbourne, no estado de Victoria, sofreu muito, gente. Porque o que aconteceu? Aconteceu uma contaminação nesses mad hotéis que eu falei pra vocês, né? Alguém fez uma besteira lá e contaminou uma galera e a segunda onda, ela foi maior ainda do que a primeira, pra vocês terem noção. E o fato disso não ter se espalhado pela Austrália, foi que os estados estavam fechados. Eles fecham assim, ó, deu um caso e eles já fecham as fronteiras. Pois é, aí quem tava contaminado ficou só em Melbourne, não espalhou pro resto do país. É por isso que esse fechamento de fronteira entre os estados também é muito importante, foi muito importante e ajudou a Austrália a chegar no ponto que ela tá hoje. E depois que eles conseguiram conter essa onda em Melbourne, durou mais ou menos seis meses. Melbourne foi a cidade que mais sofreu com o coronavírus aqui na Austrália. Eles ficaram seis semanas num lockdown super restritivo, mais restritivo do que aquele que a gente passou no começo, não funcionava nada, né? Foi seis semanas assim. Mas depois que passou isso, as coisas começaram a melhorar por aqui. A gente não teve mais nenhuma onda súbita de casos como aconteceu em junho lá no estado de Vitória. E por que, gente? Claro que tem sempre um caso ou outro ali, um ou outro ali. Por quê? Porque as pessoas continuam voltando pra Austrália, né? As pessoas voltam do exterior, elas vêm contaminadas. Às vezes elas contaminam algum funcionário do hotel por algum descuido. E sempre que acontece isso, eles ficam fazendo um processo de rastreamento. Que são os contact tracers, que eles chamam aqui, virou até profissão aqui na Austrália agora isso. Eles rastreiam por todos os lugares que a pessoa passou. Emitem avisos e falam assim, olha, essa pessoa teve, sei lá, no supermercado, na academia, ali e aqui. Você que teve nesses lugares, você tem que se isolar. É imediatamente fazer o teste do Covid pra você saber se você tá contaminado ou não. E as pessoas que estavam contaminadas, gente, voltavam pros hotéis. Elas não ficam na casa delas. Elas ficam sendo monitoradas nos hotéis. Então é esse controle que a Austrália meio que aprendeu e desenvolveu que faz com que a gente esteja vivendo essa vida, entre aspas, normal, desde quando acabou essa segunda onda lá em Melbourne. Pois é, eles desenvolveram um aplicativo do governo em que você faz um check-in em todo lugar que você vai. E isso é obrigatório aqui em South Australia, é obrigatório. Todo lugar que você vai, academia, loja, supermercado, restaurante, cinema, qualquer lugar que você for, você tem que escanear um QR Code que vai registrar, fazer esse check-in. O governo vai saber que você esteve lá naquele dia, naquela hora. Porque caso algum caso aconteça nesse lugar, eles sabem exatamente quem estava lá. Então você já recebe uma mensagem pra você se auto-isolar e fazer o teste na hora que eles descobrem que tinha algum caso próximo da gente ali. Então eles fazem esse controle bem acirrado ali, bem controlado, né? Um controle bem controlado. Meu português hoje tá maravilhoso. Um controle bem controlado que é o que tá levando a gente a ter uma vida aqui praticamente normal. E aí eles estão redobrando o cuidado quando o assunto é abrir as fronteiras justamente por causa disso. Eles não querem pôr tudo isso a perder. O que eles provavelmente vão fazer é ter um plano de abertura de fronteira. E aí eles vão abrir lentamente, pouco a pouco, talvez não pra todos os países, talvez não pra todo mundo. Sei lá, eles devem ainda pensar nisso, né? Eu tô falando de achismo, isso é o que eu penso a respeito, de acordo com o que a gente vê nas notícias e tal. É o passo que eu acho que eles vão fazer. E também eu acho que eles só vão fazer isso depois que todo mundo aqui na Austrália estiver vacinado. Porque esse é outro ponto também que a Austrália não tá muito preocupada. Porque eles estão demorando muito pra vacinar as pessoas, né? Sim, a gente não sabe bem o que tá acontecendo. Tá acontecendo problemas de reação com a vacina AstraZeneca. Enfim, gente, a gente já falou sobre isso no vídeo que a gente gravou antes. Então se você não viu, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas resumindo, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque a gente tentou fazer uma linha cronológica aqui, mas a gente já começou a atravessar no meio. Mas enfim, deu pra entender. A gente tá vivendo uma vida quase que normal aqui, sim. Só que sempre fica atento. Sempre aparece um casozinho ou outro. E, gente, o mais interessante de tudo isso é que aparece um, dois casos em alguma cidade, de algum estado. Os caras já decretam lockdown. Na hora. Já fecham na hora. Aconteceu isso semana passada em Perth. Eles fecharam por três dias. Porque tinha dois casos, gente. Dois casos. Então o que eles fizeram? Já fizeram todo o rastreamento da galera. Todo mundo fez teste. Ninguém testou positivo. E aí eles relaxaram as restrições. Então é assim que a gente tá vivendo. Acontece um caso, eles fecham. Aí passam alguns dias. Se eles conseguem controlar, eles abrem. E a vida volta ao normal tudo de novo. Então é isso. Estamos aqui na torcida pra que essas fronteiras abram. Eu sei que eles vão ser muito cautelosos com relação a isso. Eles já fizeram uma ponte aqui entre Nova Zelândia e Austrália. Porque são os dois países que estão melhor controlados aí com relação ao mundo. Então eles já fizeram essa ponte. E eu acho que eles vão fazer esse teste aí. E vão começar a aliviar a tensão com o passar do tempo. Conforme as pessoas foram sendo vacinadas tanto aqui na Austrália quanto no mundo. Então é isso. Pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal se você quer saber mais notícias do que vai acontecer com relação a Covid, fronteira e tudo mais. Ou se você quer saber mais da nossa vida aqui também. A gente vai sempre postar vídeo. Tá? Então ativa o sininho também pra você saber quando a gente vai postar esses vídeos. Tem vídeo toda semana. E segue a gente lá no Instagram. Porque a gente tá lá todo dia conversando com vocês e passando informações em tempo real. E... Aperta o outro vídeo. Tchau.